Deixa eu botar meu querido Olavo Cruz Fala Tio Chico, boa noite Tinha tanta coisa pra falar contigo Mas esse dia eu tô trabalhando muito Então não tá dando Mas eu vou aos poucos A conta gotas, vou fazendo as perguntas Bom, parabéns pelo evento lá Foi muito legal você ter ido Muito feliz A Royal, porra, tá de parabéns Muitas fábricas Estão de parabéns, até curtir a Yamaha Com a Teneré A Honda, com a Tornado, enfim Só elogios a todas as marcas Shineray tá vindo com faca no dente Legal, mas Eu vou falar pra você No ano passado a decepção foi a Yamaha Esse ano, cara Eu posso falar porque eu tenho a Dafa E eu acho que a decepção Desse ano foi a Dafa Não é nem pelos produtos que eles mostraram Na feira, que são maravilhosos Todos, sem exceção Porém, nenhuma moto Do catálogo deles Eles trouxeram motos que eles não vendem É verdade Cara, eu sim Eu vou falar pra você O problema da Dafa É que eles se apoiaram muito, né Na fabricação de motos Das outras fábricas E agora essa estratégia Se mostrou extremamente falha O que você tem a dizer aí? Uma empresa que vai na feira Sem moto deles E sem moto de fabricação Sem lançamento Sem nada Você acha que é um projeto ribanceira Ou você acha que ela vai igual a Fênix Ressurgir das cinzas Só lembrando, galera Eu gosto muito da Dafa Eu sei Eu sei, Alavão Eu sei, Alavão Eu adoro Ele tem uma Dafa, tá, gente? Sem Sem frescura com marca, hein, pessoal É só Uma indagação aí Porque achei estranho, né? A empresa fazer a feira Motos lindas Mas se você quer comprar Não tem Eles não trazem É só uma Enfim, bora lá Bom, vamos lá, Alavão Você sabe que eu gosto muito de você, Alavão Que você tem papo reto E eu gosto muito das suas participações aqui Quero mandar um beijo pra você, Alavão Lembrando, Alavão Tem uma Dafa Ele gosta, assim, da marca É uma crítica construtiva Eu entendo, Alavão Mas vamos lá Não concordo Não acho que a Dafa Ela, assim, de fato Ela mostrou Produtos que ela não lançou Tem diferença, tá, gente? O que tava lá exposto Não era lançamento Eles tinham alguns A maioria dos produtos que estavam lá Eram produtos de Eles estavam avaliando Foi o que o próprio Ricardo, né? José Ricardo Que fez entrevista comigo Que eu agradeço demais ao José Ricardo Que foi muito gentil Quando eu estava lá em reunião com eles Eu o questionei Você pode me apresentar as motos E ele de bate-pronto Não foi combinado Nada Aquela entrevista que vocês viram com ele Gente Ele não tava preparado pra aquilo Foi de bate-pronto Eu o convidei E ele aceitou na hora Então, entendam Que aquela entrevista Não tava combinada Por mais que vocês pensem assim Ah, mas ele tem que tá pronto Não é bem assim Ele é um gestor E ele não tava preparado pra aquilo ali Então, ele fez aquilo ali Como uma sinalização pro meu público Então, vejam Como algo positivo A Dafra é uma empresa Que ela não tem hábito De conversar com o seu público Ela não tem redes sociais Ela não fala com o seu público Ela é o reflexo da sua diretoria É uma diretoria fechada em si mesma Então, aquilo foi um avanço tremendo Ou seja, uma pessoa da gestão Conversando com o meu público Então, vejam aquilo ali Como um aceno Eu acho que Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito crítica Já já eu vou fazer umas críticas aqui A Dafra, mais críticas Mas eu preciso dizer pra vocês Que aquilo ali foi uma movimentação Aquele papo que eu tive com o Ricardo Vocês viram lá O vídeo Eu vou ver se eu coloco Eu vou fazer um corte disso aqui Eu vou ver se eu coloco em algum lugar aqui Pra vocês assistirem o vídeo Das motos apresentadas No Festival Interlagos pela Dafra E eu quero fazer esse contraponto a você Tá, Olavão? Vai Eu vou me estender bastante nessa resenha Tá, gente? Senta que lá vem a história Que eu quero aproveitar Pra deixar alguns pontos claros Em relação àquele vídeo Porque não fazia sentido nenhum Eu falar Isso que eu vou dizer aqui pra vocês Eu preciso contextualizar Algumas coisas que vocês viram naquele vídeo Primeiro Zé Ricardo Que tava lá comigo Não tinha nada combinado Não foi absolutamente combinado aquilo ali Eu ia no stand Com os meus amigos Edu, Rick, Cabral Tava com o nosso Android Maratine lá Também Nossa inteligência artificial A gente tava lá E eu ia fazer a cobertura Eu mesmo Um dos funcionários lá do stand Iria me apresentar Inclusive ele se disponibilizou Mas Meu querido Silvio Da CRC Motos Que eu mando meu beijo Falou com o Ricardo Rick, traz o Chico pra cá E o meu irmão Ricardo Foi lá e me pegou pelo braço Me laçou e disse Vamos lá Que você vai falar com o pessoal Da Concessionários E Gestão Da Dafra Dito e certo Fui lá Meu querido Silvio Fez várias pontes Silvio Silvio da CRC Motos Fez várias pontes Me apresentou os gestores E o meu irmão Ricardo Que já tinha conversado com eles Ricardo do Canal Papo na Moto Já tinha conversado com eles É um cara que tem uma boa relação Lá na Dafra também E eu tive a oportunidade De conversar com alguns gestores Então No fim dessa conversa Foi uma conversa bastante Produtiva Mas também Tive algumas Algumas Teve algumas Algumas situações Desagradáveis Uma situação desagradável Que eu vou contar pra vocês já já E eu contei ontem também Mas vale a pena repetir Porque foi uma deselegância Tremenda do dono da Dafra Eu sou um cara Bastante Direto Mas eu não sou Mal educado Tem uma Tem uma diferença muito grande De ser uma pessoa franca E de ser uma pessoa mal educada O dono da Dafra É uma pessoa Desagradável E mal educada Mas já já Eu chego pra vocês E não é porque ele tem dinheiro Que ele é melhor do que ninguém Mas o Ricardo O Zé Ricardo Ele foi Extremamente gentil E se ofereceu Não digo que ele se ofereceu Mas ele não se ofereceu Eu perguntei pra ele Dizendo Ricardo Pô, você pode fazer o vídeo Aqui comigo Ele, claro Vamos lá Vamos fazer o vídeo E aí Circulamos Não foi nada combinado Não tava No script Então ele fez tudo ali De De sinalização A Dafra sinalização Sinalizando A Dafra sinalizando Pra vocês Dizendo assim Ó Tamo aqui gente A gente tá querendo conversar Com vocês Eles são muito Fechados em si mesmos Não tem redes sociais Porque eles não querem Eu já falei com eles O próprio Ricardo Conversou sobre isso comigo Ele Lá nos bastidores Nós conversamos Mas eu também Dei o meu ponto Pra eles sobre redes sociais Eles precisam ter redes sociais É necessário Se o dono da Dafra A diretoria da Dafra Acha que isso não Não é necessário É um erro Porque vivemos num momento Que a rede social É a forma da empresa Se comunicar com o seu público Não interessa Se eles gostam ou não Isso faz parte do business De qualquer empresa Até uma pessoa Que vende pão de mel Ou salgadinho Tem uma rede social Imagine uma indústria Com uma Dafra Uma montadora Que monta motos Com excelência Eu sempre defendi aqui O know-how Da Dafra Em montagem de motocicletas Sempre defendi Sempre fui contra Quando alguém fala Ah, porque foi montado Pela Dafra Eu sempre fui contra Esse pensamento Sempre defendi Dafra tem um dos melhores Parques tecnológicos De montagem de motos Do Brasil E a gente tem que respeitar isso Porra Vamos parar de ter Síndrome de cachorro Vira-lata E a gente dá valor Pelo que a gente tem Porra Então O Zé Ricardo Foi lá e apresentou Isso foi uma sinalização Gente Pensem como Copo meio cheio Sinalização Beleza? Agora deixa eu voltar Um pouco pro bate-papo Que eu tive lá dentro Lá no aquário Lá na área restrita Do stand da Dafra Estava eu E meu irmão Ricardo Papo na moto Rick me levou pra lá E O meu querido Silvio Da CRC Motos Me apresentou Gestores E outros concessionários E lá estávamos E eu estava falando Exatamente sobre A questão De ampliação Da Dafra E o desejo De algumas pessoas De ter acesso As motos da Dafra E eu estou contextualizando Para vocês entenderem O que foi que rolou Nesses bastidores E o Por acaso Entrou um senhor Lá E Sentou Lá Eu Estava lá Conversando com eles E Eu continuei a minha conversa Eu estou aqui falando Para vocês E eu tenho O Ricardo Do canal Papo na moto Como testemunha Do que eu estou dizendo Aqui para vocês Testemunha ocular Ele estava lá E eu disse Vocês deveriam ampliar A rede de concessionários Porque as pessoas Elas querem ter Uma moto da Dafra E Discordo de você É É Meu querido Olavo A Dafra Calma que eu vou Eu volto Tá Mas discordando Do Olavo A Dafra Ela tem o hábito Do que ela apresenta Lá no Festival Interlagos Ela lança A exemplo Do que o Gabriel Bilmotoca No ano passado Ele mostrou No festival Mesmo o Festival Interlagos De 2022 Ele mostrou Lá no estande Da Dafra A então Apache RTR 200 Connect Com conectividade E a então NH300 Vocês lembram? Eu lembro Eu estou dando crédito Para o Gabriel Bilmotoca Ele apresentou isso Estava lá Como é que vocês falam Que eles não trazem Os lançamentos? Então a Dafra Ela tem Essa honratez De apresentar Um produto Mas não dizendo Vamos lançar Mas dizendo Estamos aqui Com esse produto Para a gente Avaliar se vale a pena Lançar ou não Ou seja Isso é uma sinalização Para um Provável lançamento Dito e certo A mesma forma Que o Gabriel Em 2023 Afirmou isso As motos Foram lançadas Apache RTR Desculpa Foi em Não sei se foi em 2022 ou 2023 Me ajuda aí Galera Não sei se foi 2022 ou 2023 Vou falar 2023 Desculpa 22 Falei 23 Foi isso Foi isso Foi isso mesmo Festival Interlagos 2000 Me ajuda aí Gente Não lembro Não lembro se foi 22 Ou 23 Tá O pessoal do chat Me orienta aí Mas O Bill Fez isso Ele foi lá Eu vou Citar aqui 2023 Junho de 2023 Ou foi Junho de 2022 Mas com certeza A Apache RTR 200 Connect Foi em 2023 E foi lançada E tá aí A moto foi lançada Foi apresentada E tava lá Como também Uma moto De apresentação E assim como A NH300 Que eu vou falar Que foi 22 Tá Não foi 23 Não 2022 O Bill Foi lá Apresentou Mostrou E veio em 2023 Pronto Então A DAF Ela tem Por hábito Apresentar O produto E lançar Então Eu Eu sou contra Esse pensamento De que eles Apresentam E não lançam Eles não Não Foi 22 Obrigado Alarcom Miguel Alarcom Tá dizendo Que foi 22 Obrigado Então Eles tem Sim Por hábito Apresentar Os produtos Não dizer Que vão lançar Mas eles Acabam lançando Os produtos Então Gente Vamos dar um voto De confiança Porque os caras Já provaram O pessoal da DAFRA Já mostrou Que eles Realmente Eles apresentam E lançam Alguns produtos Não quer dizer Que 100% Do que foi apresentado Ali Será lançado Mas eu garanto A vocês Que a NHX 190 Será lançada Tá É um fato Ali é um produto Que vai ser Lançado NHX 190 Tá Gostaria muito Que fosse o NHX 300 também Mas isso aí Eles não falaram Nada Agora vamos voltar Para a reunião Que eu tive lá dentro Com gestão E o dono da DAFRA E alguns concessionários E aí quando eu estava Esse senhor entrou E eu falei Vocês deveriam ampliar Sua rede de concessionários Vocês deveriam Ter mais rede de concessionários Por quê? Porque as pessoas Querem ter DAFRA As pessoas gostam do produto As pessoas sabem Que o produto sim É um produto confiável É durável Tá comprovado Mas o problema É que vocês Não ampliam Vocês não crescem As pessoas não conseguem Ter acesso A moto de vocês Aí esse senhor Que tinha entrado Ele levantou Falou Balbuciou algumas coisas Sobre Promote M5 Mas falou Tipo Falou para Caso parede Entendeu? Nem falou Olhando para mim Falou lá Falando para qualquer um De forma Bastante aleatória Sendo que eu estava Falando para todos E ele não falou comigo Ele falou com as outras pessoas Mas tipo Contestando o que eu estava falando E de uma forma Bastante Arrogante Ele Ele talvez achasse Que eu estivesse sendo arrogante Mas eu ali Naquele momento Eu estava representando O meu público Ele sabe quem eu sou E eu não sabia Quem ele era E ele falou De uma forma Muito aleatória Por causa do Promote M5 E blá 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 E a gente tem que crescer De forma Sustentável E tudo mais Ok Beleza Mas ele falou De uma forma Tão Com desprezo Típico de gente Que está acostumada A falar para as pessoas Com muita arrogância E achando que Todo mundo é merda E que ele é melhor Do que os outros E eu Esperei Terminar de falar Porque eu não sou mal educado E eu disse O senhor não está entendendo O que eu estou falando O senhor está enxergando O copo meio vazio E eu estou falando Do copo meio cheio O senhor não está entendendo O que eu estou falando Eu estou dizendo Que as pessoas Têm desejo As pessoas querem Adquirir uma moto Da Dafra E vocês precisam Estar onde as pessoas Querem Comprar Essas motos E vocês estão Perdendo a oportunidade Aí ele foi Falando mais duas coisas Levantou e foi embora Assim E de uma forma Extremamente deselegante Ele levantou E foi embora Aí Um dos Uma das pessoas Que estava lá Disse Você acabou de falar Com o dono da Dafra Eu disse Eu caguei pra isso Eu respondi pra todos Eles que estavam lá Eu caguei pra isso Dane-se Se ele é dono da Dafra Ele pode ser um de vocês Ele pode ser dirigente Ele pode ser dono Ele pode ser a porra que for Continuo cagando E vou continuar Dizendo aqui pra vocês O que eu penso E eu estava ali Representando o público Da Dafra Eu estava ali Representando o meu público Que consome Dafra Em um produto Que eu indico E ele simplesmente Foi extremamente Deselegante Levantou e foi embora E eu disse pra eles É dessa forma Que a Dafra Se comporta com o público Não ouvindo Não dando atenção E é por isso Que a Dafra Continua do jeito que está É uma pena Porque aquele comportamento Daquele senhor Que é o dono da Dafra É o comportamento Da Dafra com vocês É uma pena Eu vou continuar Indicando o produto Da Dafra Mas saibam Que aquele comportamento Representa muito O que a Dafra é Pro brasileiro Ela ignora O que o brasileiro Quer ouvir O brasileiro quer conversar Com a Dafra O brasileiro quer dizer A gente quer os produtos Da Dafra Mas a Dafra caga Pro brasileiro A Dafra se acha Em alguns momentos Superior E eu Achei de extrema De extrema Deselegância Eu sou um cara Que eu não baixo Cabeça pra ninguém Eu não baixo Cabeça pra ninguém Minha mãe me ensinou Que quem abaixa Muita cabeça O cofrinho aparece Então eu ali Conversei com os gestores Da forma que eu Converso com vocês Que eu converso Com qualquer um Se ele entendeu Com arrogância Dane-se ele Eu sei lá quem ele era Nem sabia quem ele era E é bom assim mesmo Pra eu falar com todo mundo Ali como se fosse Uma pessoa comum Mas o cara Não gostou não E eu tava falando Uma coisa positiva Pra eles Levantou Foi embora Falou o que ele tinha Pra falar Foi embora E cagou Dane-se Tá Saibam disso É importante vocês Saberem desses bastidores Da mesma forma Que eu também fiz críticas À gestão lá da Suzuki Eu tô falando aqui Pra vocês O que eu vi lá Sem medo De Ah Vai ter algum tipo De Sei lá Talvez Alguns criadores de conteúdo Têm muito medo De falar essas coisas Com medo De uma montadora dessa Chegar pra um patrocinador meu E falar assim Ó Não patrocina mais esse cara Não Eu não me importo Eu não me importo com isso Que a partir do momento Que uma Um patrocinador meu Deixar de me patrocinar Porque montadora Tá dizendo É porque esse patrocinador Ele realmente Ele é É um patrocinador Muito fraco E eu não quero Uma empresa dessa aqui Me patrocinando Então eu preciso Dar real pra vocês Dar real E a Dafra Vai assistir esse vídeo Ela vai entender O quanto eles precisam Mudar esse posicionamento Falar com as pessoas Não é comigo não Vai falar com as pessoas Começar a se abrir pro Brasil Porque as pessoas gostam do produto O produto é bom Mas Se não quer falar com as pessoas Vai continuar aí Com suas 40 concessionárias E vendendo pra um público Muito Pequeno Né? Sendo que ela pode expandir mais Fum e tal Fum e tal FU FUMENTOR Organiza só se pulverá FU FU FUMENTOR Organiza só se pulverá FU FUMENTOR FU FUMENTOR E que é FU FUMENTOR 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 FU 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 MENTOL